Eu não valorizei-te como mulher Baby, te tratei como uma qualquer E eu só te fiz chorar já Já tudo que eu fiz foi te magoar Baby, perdoa Baby, perdoa Baby, perdoa E acredita, só arrepende-me Tu matasse, eu tava até Admi contigo, vacilei contigo e abriguei Hoje estou aqui pra poder pedir perdão O que fiz consigo, queima com fogo de carvão Dessa vez eu prevalei Descobri que tu és, meu ar é essencial Sem ser eu posso morrer Vem me tirar deste quente alcatrão Baby, lady, eu quero a tua mão Sabe o meu bem? Eu não valorizei-te como mulher Baby, te tratei como uma qualquer E eu só te fiz chorar já Já tudo que eu fiz foi te magoar Baby, perdoa Baby, perdoa Baby, perdoa E acredita, só arrepende-me Tu matasse, eu tava até Minha chora, eu suplico perdão Pelo fato de ter caído na ilusão Eu só despertando na instruidão O dinheiro está polido sem razão O nosso amor é verdadeiro Baby, consigo vacilei Não siga o meu hero Não me abandone, morrer Estou arrependido e posso crer Eu te amo, te venero Estou do que eu quero Estou do que eu quero Estou do amor eterno Este nosso love ainda está no forno Este nosso love ainda tem de ir além Este final de semana temos um porém Baby, que tal amanhã? Compramos anéis Ou mandamos alguém requisitar os nossos anéis Este final de semana temos gás na copiagem Baby, não pergunte os porquês Não pergunte os porquês Eu, não valorizei-te como mulher Baby, te tratei como uma qualquer E eu só te fiz chorar já Já, tudo que eu fiz foi te magoar Yeah, yeah Baby, perdoa Baby, perdoa Baby, perdoa E acredita, só arrependimento Matasse, eu tava até Você tem que ser Apenas a pôr E aí 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 Obrigado.